Cê tá bem cara, cê tá bem Eu passei o dia preocupado com você Felipe Vai ficar tudo bem, o dinheiro não vai acabar Calma, calma, calma Você é maluco da compra de irmão, tá tudo maravilhoso Sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal Mais um vídeo desse canal Sineta filha da... Clica no sino aí, se inscreve, clica no sino, dá like Mais um dia de vídeo aqui E o assunto de hoje faz tempo que a gente não fala de você, né? Morzão Ficou pobre, né? Ficou pobre Pra quem tá perdido, não sabe do que eu tô falando O vídeo de hoje é sobre o Felipe Neto e a perca dos seus 17 mil reais Quer saber como o Felipe Neto perdeu 17 mil reais? Arrasta pra cima, tô zoando Pra quem não sabe, na noite de quarta-feira O YouTube caiu O YouTube fez assim, ó Eu vou cair! E aí, beleza Vários YouTubers reclamaram que postaram vídeo E as pessoas não conseguiram assistir Tinha gente fazendo live E ninguém conseguiu ver a live E tá blá 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 Ok, todo mundo ficou puto Ok Até vir o Felipe Neto Felipe Neto vem em seu Twitter e posta assim Calculando os danos A queda do YouTube por duas horas durante o horário nobre Durante o horário nobre, Felipe Você posta vídeo 10 horas da manhã Quem tinha que ver essa porra já viu já Fez meu canal deixar de fazer 1.6 milhões de visualizações Fiquei até meio triste, mano Eu nunca fiz 1.6 milhões de visualização Em 23 anos que eu faço vídeo pra internet Felipe Neto faz em duas horas com o YouTube desligado Engole o choro Tive em torno de 3,3 mil dólares de prejuízo O que dá aproximadamente 17,7 mil reais Você não ouve errado, meu querido amigo Você, trabalhador Que trabalha Se fode Das 8 às 6 Que nem um ralador de queijo numa pizzaria Demora um ano pra ganhar 17 mil reais E às vezes não Enquanto Felipe Neto Faz em duas horas E vem reclamar no Twitter Porque Injusto Isso é injusto Vejam pessoas Vejam como estão sendo injustiçado Como estão sendo injustiçado As pessoas trabalham 365 dias E nessas duas horas Eu não ganhei isso Felipe Tô preocupado com o Felipe Neto Ele vai ficar pobre Ele vai ficar pobre Eu tô preocupado Eu vou abrir aqui Calma aí Pronto, eu assisti 10 segundos da live do Felipe Neto Garantiu o iFood dele essa noite Meu coração tá em paz Vocês repararam aqui do lado Que nesses 10 segundos que a gente assistiu Teve uma doação de 279 Não pare de doação 279,90 300 reais 200 reais 300 Nos últimos 1 minuto Felipe Neto ganhou mais que o meu salário Vamos viver amigo? Vamos? Vamos ser amiguinho? Eu paro esse vídeo agora Eu paro de falar mal de você Você foi babaca? Foi babaca Mas se você virar meu amigo Eu cobro só 1.700 Me exaltei Me exaltei Tadinho do Felipe Neto Eu gosto do Felipe Neto Eu gosto do Felipe Mas foi babaca Felipe Foi babaca Se eu pôr meu óculos de quando eu tô puto Felipe Neto fazia isso né Colocava o óculos Virava outro personagem Aí se eu for processado Eu falo que é isso aqui mesmo Um dia antes disso Felipinho Neto Tinha tweetado Que Era certo Era certo o que ele tava falando Mas da forma errada Ele tinha tweetado Que As contas de luz do Amapá Que tá sem luz lá Eram caras Eram caras Porque as pessoas pagavam 1.200 reais de conta Numa conta normal É bem caro mesmo Porque eu E a minha conta de luz Vem 120 reais 1.200 reais Que eu gasto em 10 meses Mas o Felipe Neto Foi lá e tweetou assim Aqui na minha casa Aqui na minha casa Que tem 20 ar-condicionados Câmeras monitorando 24 barra 7 E muitas outras coisas Um cineminha Eu gasto 7 mil por mês E os caras gastam 1.200 com quase nada Eu gasto 7 mil por mês Ninguém perguntou não Felipe Se você falar assim ó 1.200 reais a conta A pá que é absurdo Todo mundo vai entender Não precisa falar o tudo que você tem E o tanto que você gasta não Felipe Não precisa A gente tá ligado de ser rico Mas a gente vai abrir uma vaquinha Tá bom galera No link da descrição aqui tem uma vaquinha Porque a gente vai dar dinheiro pro Felipe Neto Porque o YouTube caiu E o Felipe Neto tá pobre Perdeu 17 mil reais Pô duas horas Você na sua casa Das 8 da noite Às 10 da noite Se você ficar sem fazer nada Se você parar pra ver uma novela Você perde 17 mil reais Eu tô aqui gravando esse vídeo Faz 7 minutos que eu tô gravando esse vídeo Quanto dinheiro o Felipe Neto perdeu já? Por hora é 8.500 Então vamos dividir 8.500 por 60 Ou seja 141 reais por minuto Vezes 7 Eu fiz o Felipe Neto perder 990 reais Ah passou por 8 minutos ali em cima Milão Ó ele ainda veio falar aqui ó Eu não faço 17 mil reais a cada duas horas Não calculem precipitadamente O horário nobre é entre 10 e 22 Ou seja O grande volume de views fica em apenas 12 horas Pra você que é criança e acompanha o Felipe Neto E viu esse tweet e falou assim Não Ele tá certo Ele quis dizer que só durante 12 horas ele ganha dinheiro Então não é a cada duas horas ele ganha 17 mil É como se fosse a cada quatro galera Cada quatro horas ganha 17 mil Duas horas dessas 12 eu perdi 17 mil Então só tem as outras 10 Eu só vou ganhar 85 mil reais hoje Pô Como que eu vou viver? E pra você que vai comentar Ah ele tem um monte de funcionário pra pagar Maluco Mais de 100 mil reais por dia Eu contratava funcionário até pra ficar pendurado no teto aqui Por prazer de ficar olhando pra ele agonizando aqui em cima Ai se lascar mano Eu não ligo do cara ganhar muito dinheiro mano Eu não ligo É mérito dele Ele trabalha pra caralho Ele merece ganhar isso Mas precisa vir na internet reclamar? Precisa Felipe? Na moralzinha Você quer que o YouTube faz o que? De reembolse? Maluco Você não tem onde pôr dinheiro Felipe Neto Se você decidir gastar 100 mil reais por mês Você morre Mas o seu dinheiro não acaba Para 90% do YouTube tá fudido mano Tá todo mundo na internet achando que o YouTube é playboy Você é playboy Mas é tudo fudido Ramelado Depois os caras falam que internet é dinheiro fácil E você reclama Olha os boi que você posta mano Você reclamou e achou que a galera ia falar assim Nossa Felipe Nossa Felipe Eu quero te ajudar Deixa eu dar dinheiro E pelo visto é isso mesmo Porque você abre a live do cara E tem 300 contas a cada 2 segundos irmão Cada 2 segundos? Cada 2 horas o cara compra um Celta É isso Ah desculpa Tem as 12 horas que ele não recebe tão bem Tá Cada 4 horas ele compra um Celta Ai tá bom E é bem isso aqui que esse tweet fala Tudo é sobre o Felipe Neto O YouTube caiu Os caras deviam estar puto lá Tipo um bilhão de gente trabalhando Não é sobre o site ter caído É sobre quanto dinheiro eu perdi com o site caindo Aqui ó A mesma coisa do blog que eu falei da Amapá Não é sobre o problema da Amapá É sobre quanto ele gasta de ar condicionado Tudo é sobre o Felipe Neto Tudo é sobre o Felipe Neto Felipe eu te amo Mas para Para Agora eu vou acabar esse vídeo Vou ficar a noite inteira assistindo o Felipe Neto Porque meu Deus Eu tive que trabalhar hoje É um pecado É um pecado alguém aceitar um emprego no Brasil Sabendo que a gente tem que ficar assistindo o Felipe Neto todo dia Porque ele Precisa de dinheiro Tá bom Ele precisa Dê o seu dinheiro ao Felipe Neto Antes de mais nada Fica com esse tweet na tela aqui ó Enquanto eu peço like pra você Deixa o like galera Se inscreve aqui nesse canal A gente deve questionar o acúmulo exagerado do capital Mas se você quiser me seguir lá na plataforma roxinha Que tá no primeiro link aqui Eu vou fazer uma live E todo o dinheiro que você doar na minha live Vai ser destinado ao Felipe Neto Eu já tô tentando entrar em contato por DM aqui com ele Porque eu quero a conta dele Que eu quero depositar Se ele não der Eu vou entrar na live dele E vou depositar todo o dinheiro Eu quero dar dinheiro pro Felipe Tá Espero que vocês façam mesmo Não Dá o dinheiro pra mim Eu entrego Pode deixar Confia Confia Foi o Ciano que matou Confia Deixa o like Se inscreve Um beijo no canto esquerdo Coréia em Diagonal E tchau Clique no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clique no voz de história E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco Dá com bebê de irmão Sei que eu pareço um louco Mas sou legal Vem que vai ser mágico Te ter aqui No Nexo Alvo E você já está inscrito aqui